O da memória, né? Quem é qual seu nome? Ah, o produtor V. Esse daqui ajuda a descontrair, ó. Joguinho da memória aqui no Balanço Geral. O primeiro foi seu, você já tirou a Kátia Gradela duas vezes, agora sou eu. Esse daqui, sou eu? Ah, não, é o Rodrigo Faro, é parecido, hein? Vamos ver se eu acerto. Ah, aí, eu. Vamos lá, daqui a pouquinho, ó, nós vamos continuar com o nosso joguinho. Vai, é a sua vez, eu errei.